Deixa eu ver aqui, a gente na caminhada, como a gente está fazendo algo para Deus, a gente vai observar inclusive nas próprias escrituras que Deus está sempre escolhendo, selecionando, procurando, não sei se é palavra mais adequada, Jesus falou que o Pai procura, mas Jesus é Jesus, o Bernal é o Bernal, então Deus ele seleciona, escolhe homens e mulheres para discipular as pessoas, para treinar as pessoas, para mentorearem as pessoas e inclusive outros líderes, para que esses líderes se tornem líderes de líderes, porque como eu falei antes da gente começar aqui, a questão de liderar uma equipe já não é uma coisa fácil, mas você liderar líderes, inclusive para que eles sucedam você, é mais difícil, até porque assim, você tem uma coisa na cabeça para o cara, mas ele tem uma coisa na cabeça para ele, então é uma situação que não é tão simples assim, e nesse processo, como é que a gente faz? A gente alcança a pessoa para Cristo, através da evangelização, a pessoa ela é alcançada e aí você já vai naquele período de acompanhamento, em que você vai discipulando a pessoa, e nesse caso, na maioria das vezes, a gente tem a, é como se a gente estivesse com a pessoa na mão e com a mão fechada, porque a gente está cheio de cuidado para aquilo que a pessoa vai fazer, quando já chega nesse período do treinamento do cara, não apenas para ser um membro da igreja, ou um cristão na igreja, mas para ser a futura liderança, aí você já tem que soltar um pouco, então, hoje em dia, não é mais comum isso, hoje em dia, você tem o líder dos jovens e ele trabalha sozinho, e ele se reporta diretamente ao pastor, no meu período de União de Jovens, o jovem, ele era presidente da União de Jovens, mas ele tinha um adulto que era conselheiro dele como presidente, então, embora ele fosse presidente para, vamos fazer isso, bolar isso, bolar aquilo outro, ele tinha o presidente, o conselheiro, que era o cara que inclusive fazia o deixa disso, porque quando de repente vem aquele negócio da juventude, queria bater de frente com o pastor, não, vem cá, chega aqui, tá, vamos conversar, não sei o que, ou então está tendo desentendimento, porque os jovens ali, enquanto iguais, por que fulano vai falar para eu fazer isso? Só porque é presidente? Aí o conselheiro vem, então, era aquele tipo de coisa assim, a gente está moldando o cara para ser líder, ele é líder, mas assim, ele não mata tudo no peito sozinho. Passou o tempo, isso parece que foi diminuindo, não sei por que cargas d'água, e aí às vezes você tem um camarada cheio de vontade, mas que assim, não tem muita noção do que acontece na igreja, que geralmente um cara já com 30 anos, já tem um pouquinho mais de percepção maior dos problemas e tudo e tal, ó, legal isso que você quer fazer, mas se você fizer isso aqui, pode acontecer isso, isso, isso e isso, e o cara lá com seus 18 anos, ele está cheio de ideia, mas ele é assim, ah, mas a gente também não pode ficar preso a tudo, e vamos fazer não sei o que, então, aí assim, no passado, eu entendo que isso ajudava bastante, como a gente mantém muito isso hoje, então é importante já ir formando a próxima liderança, porque às vezes, aquele líder que você encontrou ali, você não tem muita coisa que vai conseguir fazer, eu conheci um diácono que ele usava uma frase interessante, não dá para ensinar papagaio velho a cantar, é, ou a pessoa abre o coração para te ouvir, ou assim, vocês vão ficar batendo de frente um com o outro, entende, vai ter uma questão de retaliação daqui, um desgaste lá, até que um dos dois desista, e assim, isso é prejuízo para a igreja, agora, quando você vai formando uma nova liderança, essa nova liderança vai começando a chegar, e, inclusive, vai começando a trazer um tipo de influência, é como, por exemplo, imagina, o Robson Leandro é aquele cara fechado, não quer compartilhar, não quer participar, não quer nada, e aí, Daniel é uma liderança nova, mesmo que o Daniel esteja ajudando, ou esteja apenas cooperando, mas se ele faz parte dessa mentalidade, dessa nova formação, pô, cara, mas por que você não faz desse jeito, não, não é bem assim, não, é, mas lembra que a Natália falou, não, mas a Natália não sabe de nada, não, mas o pastor concordou até com a ideia, não, o pastor também não sabe de nada, quem sabe, eu sei, aí nesse caso, então, assim, mas nessas cutucadas, nessas perguntas, nesse questionamento, o Daniel, indiretamente, vai liderando, e aí, o Robson Leandro, que vai resistir a Natália, e vai resistir, às vezes, o pastor, não consegue, às vezes, perceber que o Daniel, que foi influenciado pela liderança anterior, é uma pessoa que está ajudando o Robson Leandro a adquirir a visão da sua liderança, e aí, observa bem, e sem, entende, sem trauma, que é a parte que, por exemplo, o crente que é brigão, ele não se importa com a harmonia da igreja, ele se importa com o desejo dele, com a vontade dele, e o líder responsável, ele precisa pensar nos desdobramentos, tudo bem, eu concordo com isso que a juventude está fazendo, mas tem os velhos, os jovens têm que ter pais com os velhos, não pode ser gangue, imagina, a gangue dos velhos, a gangue dos jovens, a gangue dos homens, a gangue das mulheres, entende, a gangue dos adolescentes, não pode ser isso, tem que ser o quê? Uma família, todo mundo junto, né, e aí, é, é, por isso que é importante a formação, da pessoa conseguir perceber, opa, não é bem assim, tem um outro jeito de ver, e aí, quando a gente observa, aquela pessoa que estava mais fechada, ela vai ficando mais flexível, ou de repente ela vai percebendo que, assim, não dá mais para eu exercer o tipo de liderança que eu exerço, porque o próprio grupo está mudando, então, aí percebe, e isso, né, sem trocar um tiro, só na inteligência, então, é importante, né, a gente ficar atento a isso, tanto que é que a gente fala muito hoje em dia, né, sobre coaching, né, então, a questão de você, é, empoderar a pessoa para trabalhar, no nosso contexto, é muito comum os líderes serem ciumentos, então, é, é, é aquele cara da tesouraria, que assim, ninguém sabe o que ele faz, é aquela pessoa, né, que lida com o multimídia da igreja, ninguém sabe o que ele faz, entende, é aquela situação que assim, se ele faltar uma semana, a igreja para, assim, para o ego dele é legal, ele fica assim, a igreja não funciona sem mim, entende, mas agora, tirando o ego dele, todo mundo perde, inclusive ele, porque vai chegar uma hora que as pessoas não vão mais confiar nele, porque sabe que assim, pô, é, 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 como é que eu posso dizer, ele não é um, um, um servo, né, ele é um self-service, entendeu, então, é, é, é uma situação para a gente ficar, ficar atento, e aí, quando você vai fazendo esse treinamento, você vai empoderando pessoas, você vai liberando pessoas para o trabalho, vai liberando gente para servir, e o que que acontece, daqui a pouco, esse pessoal já está em um outro nível, porque, eu não sei se você percebe, tem gente que acha que não é capaz, porque ela chegou na igreja e viu vocês trabalhando, então, ela só imagina vocês, ela não imagina que ela pode ser um de vocês, a parte mais triste é quando vocês também não acreditam no potencial dela, e acham que é só vocês que podem fazer a igreja andar, entende, infelizmente, existe isso, e essas pessoas, elas são muito perigosas, né, porque como elas sabem tudo que é bom para a igreja, qualquer pessoa que pensar diferente delas, é uma ameaça à igreja, só que não é ameaça à igreja, é ameaça à igreja que está na cabeça delas, então, é, é, parece louco isso que eu estou dizendo, mas existe, entende, então, a importância de você formar liderança é o quê? É para que fique claro para a igreja, olha, não é só Pedro, Thiago e João, a gente tem mais gente, a gente tem mais pessoas para trabalhar, a gente tem mais pessoas para chegar junto, porque senão fica todo mundo na mão de uma pessoa só, e é como eu falei, pode ser bom para o ego, mas não é bom para a igreja, né, e aí, por exemplo, a gente faz isso como? De um modo relacional, por exemplo, quando a gente estava conversando aqui, sobre dialogar tanto com o pastor, quanto com outros líderes, para realizar algo, falando na semana passada, né, sobre tomar um café, aquela coisa todinha, bater um papo, e apresentar o projeto, isso tem muito a ver com o quê? Relacionamento, porque se você é um camarada, que assim, está sempre discutindo, debatendo, implicando com o pastor, isso já arranha, porque legal seria o seguinte, eu chuto a canela do pastor, eu furo o olho dele, mas ele consegue separar as coisas, né, e não tem nenhuma dificuldade emocional no trato comigo, só que é o seguinte, o cara é ser humano, então a possibilidade, dele ter dificuldade, de ele ser preconceituoso, né, em relação a isso, é muito grande, né, a mesma coisa em relação, as pessoas com quem você vai trabalhar, eu não sei se dá para perceber, que na maioria das vezes, é, o trabalho da gente flui mais, por causa dos nossos relacionamentos, do que da nossa capacidade, que é nisso que você se dá bem com a pessoa, ela tem maior felicidade de te ajudar, agora, se você não se dá bem com a pessoa, ela, vamos ver, quando a Natália cansar, aí eu entro, aí eu faço, mas com ela eu trabalho, bom seria que essas coisas não acontecessem, claro que aos nossos olhos, não acontece, mas a mosquinha que posa lá, entendeu, naquele pão doce, lá na copa da casa do irmão, ela me contou essas coisas, entendeu, é mais ou menos assim, então, o treinamento de líderes, líderes que treinam líderes, isso acontece no processo de relacionamento, então, a gente precisa, perdoar as pessoas, se relacionar bem com elas, reconhecer as suas virtudes, em vez de só focar nos seus defeitos, entende, assim, de certa forma, você precisa ser uma pessoa melhor, para poder ajudar a pessoa, agora eu digo, se você é um líder, ou se quer ser um líder, já não é obrigatório, que você se torne uma pessoa melhor, entende, então, o mínimo que você pode aprender, é ser educado, ser gentil, não levar tudo para a briga, às vezes a pessoa, ela pode estar questionando você, porque ela está mal, ela está se sentindo mal, ela está triste, ou sei lá, ela achava que, ela seria a pessoa adequada, para estar naquela função, e não você, se por exemplo, a igreja no processo democrático, votou em você, ou se o pastor, nomeou você para isso, não é uma questão, particularmente sua, mas ela entende, que a culpa é sua, porque se você não existisse, se você não tivesse nascido, se você não fosse dessa igreja, ou se você já tivesse morrido, ela estaria fazendo um trabalho melhor, do que o senhor, então, relacionamento é muito importante, porque, eu estava até falando isso, outro dia, como é que a gente, qual é o melhor jeito, de você acabar com o inimigo, fazendo um amigo, essa frase não é minha, mas assim, eu gostei muito dela, então, é um processo relacional, em que o líder capacidador, que sabe como fazer algo bem, compartilha sua habilidade técnica, com o discípulo, que quer aprender, e esse cara, além de compartilhar a habilidade, porque tem gente, que guarda o poder da informação, só ele que sabe, aí depois que ele morre, tem um derrame, acontece alguma coisa do tipo, aí que fica assim, e agora, onde se guarda isso, como é que escreve isso, ou seja, todo mundo tem que começar tudo do zero, porque aquele cara ciumento, não liberava nada para ninguém, ele se achava o Deus, daquele departamento, aí complica, quando a pessoa se acha dono, de um departamento da igreja, de um ministério da igreja, acabou, então aí, assim, é muito triste isso, então, nesse, nessa liderança de líderes, nessa capacitação de líderes, você vai motivar a pessoa, obviamente, porque ela quer aprender, você vai motivá-la, você vai animá-la, você vai encorajá-la, você vai empoderá-la, olha, faz isso aqui, a senha é essa, olha, eu vou ali, mas cuida disso aqui, ou seja, para a pessoa perceber, que ela trabalha sozinha, e deixa ele errar, para não ficar aquela coisa do tipo, parece que ela não funciona sem você, que pode parecer que não, mas você acaba passando uma mensagem dessa, e a pessoa fala o quê? Não leva o jeito para isso, e aí acabou, pronto, já matou um líder ali, então, você faz isso, para quê? Para que esse discípulo, se desenvolva, e vai além da sua capacidade, daquilo que ela já conseguiu, de modo que vai chegar o momento, em que ela vai estar voando mais alto, quiçá, olha o abuso, né, mais alto que você, então, agora, para isso, você tem que ser um cara, que não se ressente, de ver alguém voando mais alto, porque tem gente, que ao invés de comemorar, e falar assim, uau, esse cara passou pela minha mão, fica assim, é, perdeu a humildade, agora que não sei o que, não sei o que, em vez de falar assim, ué, como é que você teve essa sacada aí, me dá uma dica, isso faz com que o cara, te respeite mais ainda, como assim, caramba, o cara me treinou, e agora ele está pedindo dica, pô, como é que você não carrega, um líder desse no colo, né, então, é importante a gente pensar nisso, é, e aquele caso, a gente precisa aprender a lidar com inveja, e com ciúme, porque, é natural a gente ter isso, mas assim, é, não tem por onde correr, na comparação de ego, todo, alguém vai ser ferido, porque é aquele caso, você vai ser mais bonito que alguém, mas você vai ser mais feio que alguém, você vai ser melhor no futebol do que alguém, mas você vai ser pior do que alguém, você vai ser melhor em matemática do que alguém, mas você vai ser pior do que alguém, então desencana com isso, porque assim, se você pegar esse caminho, você vai ficar sofrendo sempre, porque, é aquele caso, você está na igreja, ninguém toca igual a mim, aí vem um membro novo, aí o membro novo vai lá, e todo mundo na igreja, uau, pronto, o cara que tocava muito bem, em vez de falar assim, que bom que chegou mais alguém, pronto, o cara já, já fica assim, se metidinho aí, se metidinho, ah, ah lá, até o pastor, olha lá, o pastor, todo bom com ele, ajudei o pastor, esses anos todos, ah lá, tá lá, olha só, ah, dois bobos, tá dando para entender? Então, o que acontece? Parece que a mosca que falou comigo, falou com ele, então, entende? É, é outra cozinha, vai. Aí tu começa a caçar defeito, ele toca bem, mas ele não tem dente, ele toca bem, mas entende, ele é metido, ele toca bem, mas ele se veste mal, aí começa aquelas perseguiçõezinhas pequenas, e quando vai ver, sabe, as pessoas não percebem, elas vão esvaziando a igreja, porque começa a ter desgaste, disse-me-disse, intriga, e o que acontece? Gente boa, ó, gente boa começa a correr, porque o povo quer paz, imagina, gente, pensa bem, olha a luta que a gente tem, né, Covid-19, violência, tiroteio, droga, marido preso, violência doméstica, gente, tanto sofrimento, o arroz, né, então, hoje, por exemplo, eu falei assim, não vou comparar cinco mil, de arroz, vou comprar um quilo só, e aí eu vi que não, eu encontrei um, é, de cinco quilos, a R$19,90, eu falei, uau, tá barato, aí eu falei, eu tô maluco, eu tô dizendo que cinco quilos de arroz, a R$20,00 é barato, tá dando pra entender como é que é o negócio? então, aí assim, a gente com tanto sofrimento, em vez de chegar na igreja, e um se apoiar no outro, um ajudar o outro, um encorajar o outro, um abraçar o outro, um orar com o outro, não, aí a gente tem troca de tiro, pelo amor de Deus, tu tá na trincheira, pra se defender do inimigo, mas, o inimigo mora ao lado, aí complica, entende? É triste o negócio desse, assim, gente, só quem gosta de confusão, que não percebe o mal que faz a igreja, porque quem não gosta de confusão, vê isso de longe, e você como líder, você tem que matar o galo, antes dele cantar, não ovelha, tá, é assim, o que eu tô dizendo, é que assim, você tem que tentar, de alguma forma, gerar uma nova visão, pras pessoas perceberem o seguinte, o caminho não é esse, entende? O caminho não é esse, pra viver desse jeito, não precisava ser crente, e se bobear, lá fora, você não vê isso, entende? Assim, por quê? Porque o cara sabe que lá, já resolve logo na bala, tu tá entendendo? Já tem logo uma facada no bucho, agora na igreja, não, a gente vai ferindo a pessoa devagarzinho, vai ferindo, vai ferindo, chega uma hora, que você já vai pro culto, se sentindo mal, ah, meu Deus, vou ver o leão, entende? Já é aquela coisa assim, ah, não, não aguento, não, não, aí, aí, vai ele lá pra frente, porque Deus, porque o Senhor, Deus está aqui, aí, quanto mais ele fala de Deus, mais eu me sinto mal, por quê? Porque ele tá falando aquilo ali, mas assim, ele tá competindo comigo, entende? E detalhe, não só competindo, né, é aquela questão do que se fala do fair play, então assim, ele ainda joga sujo, e aí fica assim, pra que isso? Quem ganha com isso? Né, às vezes imagina uma comunidade com cinquenta pessoas, pô, tudo bem, se você estivesse querendo aparecer pra um milhão, eu até entendo, cem mil, eu até entendo, cinquenta pessoas, quer ser a estrelinha de cinquenta pessoas, entende? Aí, que nem lá na igreja, a gente tava conversando, a pessoa perguntou sobre o nome, né, da plataforma, é altar, eu falei, altar depende, materialmente falando, é uma plataforma, se é altar, ou se é palco, depende de quem vai, é, eu não vou dizer que aquilo é altar pra todo mundo, não é pra todo mundo, altar é lugar de sacrifício, tá dando pra entender? Então, assim, e quem pega esse caminho, vai ficar sempre enciumado do outro, porque sempre vai ter alguém melhor do que você, em alguma coisa, não tem como, não tem pra onde correr, né, então, é, os líderes que são multiplicadores, eles são capacitadores, se você quer multiplicar a liderança, você tem que capacitar, e capacitar significa ensinar, inclusive, o pulo do gato, e aí, essa é a parte que a gente, muitas vezes, não gosta, né, a gente compartilha, mas a gente não compartilha tudo, porque a gente, não quer perder a vaga, e se tratando de igreja, pô, tranquilo, Daniel puxou pro tapete, ele vai acertar com Deus, acabou, eu não vou ficar esquentando cabeça com isso não, vida que segue, né, é aquele caso, é, a Bíblia diz que aquele que dá um copo d'água pra um profeta, recebe galardão de um profeta, pô, então, acho que quem prejudica também um profeta, vai pagar a conta de quem está fazendo mal um profeta, então, é a seguinte situação, você está fazendo a obra de Deus, se alguém está te prejudicando, não está te prejudicando, está prejudicando a obra de Deus, e Deus não sabe se defender não, Deus precisa de você pra brigar, então, é um negócio pra gente ficar, ficar atento, né, e, por isso que assim, você vai fazer o que? Vou capacitar a pessoa, inclusive, com os valores, de modo que mesmo que ela se torne, mais forte do que eu, mais capaz do que eu, mais isso, mais aquilo do que eu, ela vai ficar com aqueles valores, e se são valores cristãos, ela não vai tripudiar, ela não vai ultrapassar, ela não vai fazer isso, agora, alguém que não tem os valores cristãos, mesmo sem liderança, vai te dar uma facadinha, então, a questão não é se você informa ou não, a questão é se você consegue compartilhar o caminho da cruz, essa é a questão, então, porque, líder, liderado, com muito conhecimento, ou pouco conhecimento, na mão do diabo, faz a lenha, acabou, né, então, ah, o irmão analfabeto, na mão do diabo, velho, a mesma analfabeto, ele taca fogo no parquinho, e aí, nisso, como é que os líderes capacitadores trabalham? eles servem, eles liberam, e eles empoderam, eles estão ali para quê? Olha, é como, eu estava conversando com um diácono da minha igreja, e eu estava falando isso, eu falei, meu irmão, olha só, lembra aquele dia que você falou um negócio para mim, e eu ouvi o que você falou, e eu fui buscar algumas informações, para ver se você estava fundamentado ou não, quando eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, para conquistar o meu direito de ser ouvido também, porque naquele dia, você veio, falou tudo o que você queria, e eu fui correr atrás para ver se você estava certo, a partir daquele momento, eu me sinto no direito também, de passar algo para você, e você verificar se eu estou certo ou não, antes de resistir, porque eu não resisti você, está dando para entender? Então, quando você, de alguma forma, serve, você também está ensinando, porque a pessoa olha e fala assim, caramba, ele é o pastor, ele podia pegar esse caminho, mas ele não pegou, pô, se ele que é o pastor, não pegou esse caminho, por que eu vou pegar? Porque aí você já está apelando, para a autoridade moral, ou seja, o cara, de certa forma, ele se sente desmoralizado, se ele pegar o caminho da agressividade, por quê? Porque ele viu o seguinte, pô, pera aí, o cara que podia fazer, que a igreja relevaria, se ele fizesse, não fez, por que que eu vou fazer? Então, observem bem, a importância de você fazer isso, de você passar isso, é que nem, por exemplo, eu estou com o meu filho, e aí ele me traz o negócio, eu falo obrigado, aí talvez alguém diga, eu falo obrigado para uma criança, é para ele aprender, que se falou obrigado, porque se eu for desmerecê-lo, porque ele tem três anos, eu não estou capacitando o meu filho, mas entende como é que às vezes, a mentalidade da gente é pequena, eu sou o líder, eu estou há dez anos, nesse cargo, e tem que falar cargo, para chamar atenção, entendeu? Quando você nasceu, eu já estava aqui, aí tu fica assim, entende, essa pessoa está ensinando o que, para os seus sucessores? A serem metidos também, quando eu cheguei aqui, eu não era um Zé Ninguém, mas agora eu sou um obreiro, fala assim, meu Deus, a gente está aqui, a igreja, a empresa, o que é isso aqui? Entende? Então, é importante ter essa consciência, de que assim, o papel da liderança, se vocês já leram, James Hunter, a marca da liderança, é o serviço, é o serviço, não o serviço, para atender capricho, serviço para atender necessidade, lembra quando Jesus, ele chega para Pedro, para lavar o pé, e aí Pedro vai, e fala assim, não, você não vai lavar meu pé, porque você é Jesus, e tal, e quem sou eu? Aí Jesus já manda logo, um papo reto, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo, não, então pode me dar banho, é Pedro, é o seguinte, o pé está de bom tamanho, ou seja, ele abaixa para lavar o pé do discípulo, mas ele que diz, se vai lavar o pé, ou não vai lavar o pé, entende a questão? Porque às vezes, alguém pode ter aquela ideia, de que, o líder é servo, então o líder faz tudo, o que a gente quer, não, o líder atende, as nossas necessidades, e atende a necessidade, vamos pensar na criação de filho, você é um servo, você tem que providenciar comida, você tem que providenciar cama, você tem que providenciar casa, você é um servo, você está ali, servindo aquele moleque, mas agora, você não está ali para servir capricho, agora não, depois, primeiro faz isso, entenderam a diferença de, ah, não, o pastor não é servo, porque ele não faz o que a gente pede, não, a questão não é o que você pede, é o que você precisa, aí é que está a questão, então, por que que muitas vezes, algumas eleições, de liderança de departamento, de organização, de ministério, não dá muito certo, porque o povo não está elegendo alguém, para servir, atendendo necessidade, está querendo alguém, que faça o que o grupo quer, deu para entender, com o melhor negócio, a pessoa assim, ah, eu voto no Bento, por que que eu voto no Bento, ah, porque ele é maneiro, tá, e, se é maneiro, deu para entender, né, agora, por que que não voto no Natália, não, Natália não, tudo da Natália, negócio de orar, ela é bíblia, aí você já percebe, que assim, a pessoa, ela não está escolhendo alguém, para atender a sua necessidade, ela está escolhendo alguém, para atender um capricho, e aí, é nessa hora, que o líder tem que se posicionar, ah, eu vou perder minha vaga, que perca, porque de qualquer jeito, você não vai ser o líder daquela pessoa, de qualquer jeito, Deus não vai usar você, você, você pelo menos, sendo íntegro, Deus pode até, falar para o pessoal, ô, 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 baixa a bola, porque é ele que vai ficar, como Deus vai dizer, eu não sei, mas, é Deus que faz, agora, se você entrar no esquema, Deus sai da parada, ah, beleza, era isso que você queria, você se vendeu, para ficar na liderança, para ter o cargo, entende, para ir para a reunião, de liderança, com o pastor, para ir no retiro, de liderança, lá no sítio, do irmão Sassá, bacana, vai, só que é o seguinte, você não é mais, o líder cristão daquele pessoal, você é um cara, que vai fazer entretenimento, você vai, né, fazer o pessoal rir, o pessoal vai gostar de você, vai achar você maneiro, mas assim, você não está ajudando aquela pessoa, aí para o próximo nível, porque o líder faz isso, leva as pessoas, para o próximo nível, né, então, aí a gente, vê a questão, né, de servir, empoderar, a gente falou lá atrás, e liberar, pô, cara, vai lá, faz, né, você dá o bisu para o cara na pregação, aí chega um dia que você não pode pregar no lugar, pô, falando, você pode ir no meu lugar? Irmão fulano, não vou poder ir não, mas olha, estou mandando fulano de tal, aí o cara, meu Deus, eu vou te substituir, cara, que isso, corre, vai, vai, rapaz, levo mó fé em você, pô, o cara já vai meio que assim, né, minha esposa acha que eu vou vacilar, mas meu pai não acredita, entendeu, então, é mais ou menos assim, né, o, como nós falamos, a questão, né, de liberar, empoderar e servir, como é que o líder vai empoderar? Dando claras responsabilidades, comunicando a importância do trabalho que estão fazendo, reconhecendo o valor e a importância de cada membro do time, então, cara, você vai fazer isso, olha, isso que você está fazendo é muito importante por causa disso, disso e disso, opa, legal, cara, show de bola, desse jeito, aí de repente o cara fala assim, mas era para eu fazer 10, você fez 5, a gente não tinha nada, pô, isso já é um gás, agora imagina, o cara nunca fez, era para fazer 10, ele fez 5, e aí você fala o quê? Tu é burro mesmo, caraca, mano, vou falar, acabou, já era, não tem como, e aí, liberar, os líderes capacitadores, eles liberam as pessoas, para quê? Para utilizar seus talentos e dons espirituais, eu, por exemplo, converso às vezes, com alguns líderes lá na igreja, falando o seguinte, olha, a instituição precisa de todos os serviços, mas você tem uma vida, então não adianta você fazer várias coisas e ter vários cargos, e daqui a pouco você está esgotado, daqui a pouco você já não está mais feliz, daqui a pouco você está, a sua vida está começando a desandar, porque imagina, se você está envolvido com vários cargos na igreja, aí no meio da semana, no trabalho, tem gente ligando para te sufocar, às vezes até o pastor, aí tu fica sem jeito, de não atender o pastor, mas tu está no trabalho, mas por quê? tem um monte de coisa para fazer, aí o que acontece? Você não trabalha direito, aí o carregado que já estava doido para colocar outro no teu lugar, pronto, já tem um motivo, depois que eu aceitei Jesus, o diabo começou, não foi bem assim, o diabo até fez, mas com a sua ajuda, as pessoas têm limites, é como por exemplo eu, eu amo cantar na igreja, eu gosto de participar das coisas na igreja, mas a minha prioridade são as pessoas, está dando para entender? É, entende? Naquela hora mesmo, o irmão já perguntou se eu podia participar, eu falei, cara, vou ter que ensaiar, aí já começa, e nessa brincadeira, como é que está o casamento de A? Como é que está o filho de B? Entende? Como é que está o afastado? Sem falar as burocracias, entende? Então, para mim, só de ter que lidar com burocracia, eu entendo, já me afasta do cuidado de gente, imagina se eu pegar outras coisas, e é o que eu tenho tentado passar para o pessoal, não é aquela coisa, vamos tentar arrumar um jeito, uma estratégia de enxugar, por quê? Porque senão, cara, hoje tudo está cheio de pique, amanhã tudo está estressado, daqui a pouco tua mulher já está reclamando, que você não para em casa, daqui a pouco, seu marido está reclamando, que você não para em casa, a parte pior, é quando o seu filho começar a reclamar, porque a mulher, mal bem, ela é adulta, segura a onda, o marido, mal bem, ele é adulto, segura a onda, agora o filho, ele vai ter dificuldade de entender, que Deus, está tirando o pai dele, está tirando a mãe dele, de ficar com ele, para cuidar das almas, sendo que o cuidar das almas, não é cuidar das almas, o cuidar das almas, é uma reunião, que demora duas horas, o cuidar das almas, é ficar às vezes discutindo, quem rodou o parafuso, com a chave de Philips, quem fez isso, quem fez aquilo, e nessa brincadeira, quando vai ver, a gente discutiu, 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 não chegou a lugar nenhum, e o garoto fala assim, caramba, para isso que ele deixou de jogar bola comigo? Foi por isso que ele não pôde ir para o cinema comigo? Ainda tem isso, o cara está em casa, vamos assistir um filme, espera aí filho, só um instantinho, o irmão falando, porque é o seguinte, para o pessoal da igreja é assim, com a família, para a boca comigo, aí nesse caso, aí a mulher, ô, ô, minha querida irmã, aí o que acontece, tu acha, pô, a mulher até segura a onda, o marido até segura a onda, mas o filho não, entende? Sendo que mulher e marido, segura até certo ponto, mas assim, o filho vai chegar uma hora, que vai começar a questionar, e aí, já pensou, uma criança, e um adolescente, se desenvolver, achando que a igreja, né, rouba o pai, rouba a mãe dela dele, é complicado, né, então, assim, que cada um trabalhe no seu talento, e no seu dom, Deus deu algo para você fazer, Deus criou você, com uma capacidade para fazer algumas coisas, é como por exemplo, será que se o Neymar, ele fosse, um, um empresário da área de cerâmica, será que ele seria, esse cara rico que ele é, como ele é no futebol, entende? Será que o Steve Jobs, se fosse um skatista, será que ele seria, o cara top, né, da, da, ai meu Deus do céu, da massa, da Apple, entende? Ou seja, existem coisas que assim, você tem uma certa propensão, e ai, qual o problema? As vezes a gente na igreja, a gente só quer alguém para tapar o buraco de uma vaga, Rick Warren já dizia o seguinte, olha, é, só, cria ministério se tiver ministro, não tem ministro? Não tem ministério, mas a gente na igreja, como é que é? Tem que preencher a vaga, e ai aquele irmão que já tem 3 cargos, 4 cargos, vai pegar mais 5 cargos, né, então, meu Deus, no meu está 8 e 11, então eu estou que horas? 8 e 12. Vamos lá, então, é, líderes e capacidadores liberam as pessoas para aprender novas habilidades, porque as vezes a pessoa tem talento, mas ela não tem habilidade, as vezes ela tem dom, mas não tem habilidade, Cristiano Ronaldo pode ser muito bom de futebol, mas ele faz o que? Treina, 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 mas como aquilo ali já é uma coisa que ele gosta, é a praia dele, então ele treina com vontade, treina muito e fica melhor, agora a gente na igreja, às vezes bota a pessoa para fazer o negócio, que a pessoa não leva jeito, mas ai a gente quer que ela faça, e ai quando vai ver, né, liberar as pessoas para expressar ideia e pensamento, cara, já que você vai fazer, você concorda? Você discorda? O que você acha? Entende? Então, são coisas para a gente pensar, né, que nem no cabeamento lá da câmera, a gente tinha duas áreas, né, de espaço físico para o culto, então uma ficou o templo, e a outra ficou lá fora com o telão, e ai eu falei, mas olha, ali o pessoal já vai jantar, que tal fazer no outro lugar que está vazio? Ai, nisso, ah, a gente faz, não, mas não é melhor ali, ai quando eu fui ver, a menina estava me atendendo já, tirando os ficos, já estava tudo preso, com fita, tudo para um lugar só, mas como é que o postor quer? Não, gente, eu quero a melhor ideia, eu não quero a minha ideia, eu quero a melhor ideia, se a melhor ideia é essa, é essa que eu quero, essa é a minha ideia, pronto, ai talvez alguém diga assim, ah, mas então você não tem vontade própria, você não tem impulso, você não tem não sei o que lá, eu pergunto, que diferença faz? Uma coisa é o seguinte, ó, vamos fazer um culto ao Mr. Catra aqui dentro, pô, aí é uma situação, aí eu entro, aí não tem como, ou então, por exemplo, está rachando a parede, não tem assembleia, não tem discussão, e engenheiro, entende? E uma empreiteira para fazer o negócio, acabou, tem coisa que não tem conversa, agora, tem coisa que assim, pelo amor de Deus, entende? Né? Desenvolver habilidades criativas na resolução de problemas, e os líderes servem, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal, os líderes capacidadores servem, demonstrando cuidado por suas necessidades pessoais, como é que você está? é aquela questão, pô, bacana, o cara da tua equipe, tem coisa para entregar semana que vem, mas você chegou para ele e falou assim, como é que você está? Pode parecer bobeira, Natália, mas você está com as meninas lá, e aí nisso, vamos fazer isso, vamos fazer a passeata, vamos fazer não sei o que lá no sinal de trânsito, mas aí de repente uma está com a cara meio amarrada, gente, vão ali rapidinho que eu vou falar aqui com o fulano, o que está acontecendo? Eu posso ajudar? Gente, tudo bem, Natália não vai resolver o problema da menina, mas ela já vai se sentir confortada, como assim? Minha vida importa para Natália, e já reparou que a gente na liderança muitas vezes peca nisso, porque a gente está focado na tarefa, tem que fazer isso, tem que fazer, é daqui a uma hora, é semana que vem, é mês que vem, pô cara, tu está dando mole, olha o satanás, e às vezes, cara, às vezes a pessoa está cortando dobrada em casa, às vezes o pai foi embora, entende, às vezes o filho está preso, e às vezes a gente nem sabe porque não, pergunta, não pergunta, era só perguntar, entende, então a mãe está internada, mas a gente não pergunta, estando disponíveis para eles, porque às vezes eles vão querer pedir alguma dica, alguma coisa, orando por eles, olha, eu sei que você vai pregar hoje, então, vamos orar? Ou então, eu vou estar lá no primeiro banco, intercedendo por você, vai lá, arrebenta, porque o pastor está contigo, cara, eu não sei dar para perceber, você não tem como estudar pelo cara, você não tem como fazer nada disso, pô, eu queria que o meu pastor fizesse isso por mim, entende, não me pergunte se fez ou não fez, porque eu não vou fazer isso na internet, eu queria que fizesse, entende, então, e celebrando seus êxitos, era para fazer 10, fez 5, glória a Deus, não tinha nada, entendeu, e aí, como a gente viu aqui, um líder capacitador, ele entende que a experiência é um instrumento didático, você vai fazendo, vai repetindo, e você vai, e aí, esse líder capacitador, ele vai reconhecer o poder da reflexão sobre a experiência, faz e confere, faz e confere, o que vocês acharam, como é que foi isso, e aí, que nota você dá para você mesmo? é melhor do que você mesmo dar nota, entende, e então, que a gente possa, né, estar atento a isso, e, como eu falei, em relação a questão de pensar no trabalho de vocês, o que vocês podem fazer, e, se de repente rolar um tempo aí, de vocês pensarem numa estratégia, como é que vocês poderiam fazer, para equipar os liderados, de vocês, eu não sei, assim, com exceção, é, você trabalha com mensageiras, não é isso? Ah, não, ah, você só viu, ah, entendi, então, por exemplo, eu não sei aqui, quem aqui trabalha com, que área, né, com exceção do Daniel, ele trabalha com mensageira? Ah, tá, ah, então tá bom, ah, com músicos, ah, ah, entendi, então, por exemplo, não, eu falei mensageira, ele apontou para ele, então, o que acontece? Aí, de dança, você faz assim também? Então, em relação a isso, brincadeiras à parte, né, que isso pode dar problema, mas assim, de pensar, é, como é que você pode fazer, para desenvolvimento pessoal, de cada membro da sua equipe, alguma coisa você pode fazer, né, no teu caso, dá mais trabalho, porque é mais gente, mas tá dando para entender assim, alguma coisa você pode fazer, de repente, vê um curso, e eu não tenho como pagar, você pode falar para o cara, tem esse curso, vai que ele pode pagar, mas ele não sabe que tem um curso, entende? Vamos lá, minha gente, vamos para o lanche. Obrigado. Obrigado.